Música Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas àqueles pobres pais que deveriam estar em casa descansando e o filho ficou enchendo o saco para que você viesse assistir a palestra. Até alguém que foi obrigado a ver pelo filho foi meio compulsório. Em segundo lugar, eu queria parabenizar os pais por um outro motivo. Eu não gosto, não gosto, quando me chamam de educador. Por quê? Porque acho que é bem enganoso isso. Porque na hora que o professor diz, eu sou educador, tem muito pai que fala, opa, vou terceirizar. E passa a bola para o professor, quando não é que dá. Educação é uma coisa que vem de casa. Quem educa? Pai, mãe, família. Nós aqui instruímos, damos exemplo, mas a educação vem de casa. E hoje, tenta imaginar esse auditório cheio, cheio de alunos educadíssimos. Então, parabéns para os pais. Parabéns para a escola, obviamente, mas parabéns também para os pais. O que eu vou tentar fazer hoje é tentar... Você apaga, não é, as luzes? Acho que pode apagar mais. Se você se importa de ficar meia-luz, fica mais íntimo. Hoje, o que eu vou tentar fazer é, no fundo, não fazer uma palestra e dar uma aula para vocês sobre como funciona o cérebro do teu filho, mas principalmente como funciona o teu cérebro. Tudo o que eu for falar para o teu filho vale para você também. E em qualquer idade. Podem ter cabelos brancos, podem não ter mais cabelos, não interessa. Vale para qualquer idade. Vale para mim. Eu tenho 70 anos. Eu comecei a dar aula com 18. Eu tenho meio século de magistério. E eu já dei aula em pós-graduação, já dei aula para médico psiquiátrico. E eles não me internaram. Mas no cursinho, no ângulo, no cursinho pré-vestibular, eu tive 100.400 alunos. 100.400 pobres coitados, que descobriram tarde demais, que fizeram muita coisa errada quando eu estava na escola, e estou tentando consertar agora. Esse que é o grande problema. Por um acaso, algum dos presentes aqui, por um acaso, foi meu aluno, tem algum ex-aluno meu? Não? Vocês não sabem o que perderam. Na realidade, o que eu vou tentar fazer com vocês é tentar mostrar o funcionamento do cérebro. Bom, o que nós temos da face da Terra capaz de processamento lógico? O computador e o cérebro humano. O computador é muito rápido e é um idiota. O cérebro humano é muito lento e é um gênio. Então, nós temos da face da Terra um idiota rápido e um gênio lento. Está certo que eu conheço algumas pessoas lentas, porém idiotas, mas isso já é um caso todo particular. A primeira preocupação que eu tenho com relação aos seus filhos, qual que é? O que eles valorizam mais? O idiota rápido e o gênio lento. E de tanto usar o idiota de forma idiota, estão transformando o gênio em idiota. Cuidado. A tecnologia está retirando do cérebro atribuições que ele tinha e que perdeu. Hoje, você vai em qualquer supermercado, se o sistema caiu, a moça não sabe que dá um troco. Não sabe mais que dá um troco. O que acontece são coisas assim terríveis. As pessoas não sabem mais se orientar. O GPS, agora ninguém raciocina mais que tem o GPS. Outro dia eu fiz fazer uma palestra numa escola de dentista lá no Campo Limpo. O GPS falou, agora vira a direita. Ele não, ela, é a Ana Maria, uma voz feminina. Aí a Ana Maria chegou, eu brigo. Falou, agora vira a direita. Eu fui virar a direita de uma escadaria. A Ana Maria queria que ele seja ensinada. Ele quiser, não adianta. O gênio é infinitamente melhor do que o idiota. Os meus alunos do curso de Ciências da Computação calculavam que para construir o hardware de um cérebro, eu deveria ligar em ele aproximadamente 15 mil computadores de última geração. 15 mil computadores. 15 mil. Aqui dentro tem 15 mil computadores. Aqui dentro, não é loira. Aqui dentro tem 15 mil computadores de última geração. Não, é sacanagem. Eu sempre faço isso com as loiras. Porra. Não tem problema, né? Você está acostumado, né? Você sabe por que toda loira tem três torneiras, né, na pia? Água quente, água fria e água oxigenada, né? 15 mil computadores, sabe o que quer dizer? Em primeiro lugar, parabéns, seu engenheiro. Colocar 15 mil computadores em um litro e meio, isso é nanotecnologia. Em segundo lugar, pense um pouco. 15 mil computadores. Você sabe qual foi o computador mais barato que eu já comprei? Tem lugar aqui na frente, viu, gente? Tem bastante espaço, tem lá. O computador mais barato que eu comprei foi um netbook. Eu paguei 100 dólares. 100 dólares. Agora, faz uma conta, vai. Vamos pegar o computador mais barato. 100 dólares. 15 mil computadores a 100 dólares cada um. Cada um de nós tem direito do crânio em patrimônio de um milhão e meio de dólares no mínimo. Um cérebro humano, se fosse construído, se fosse comprado, custaria um milhão e meio de dólares. E veio de presente. Só que, é um presente que veio com um pequeno problema. Não veio com manual de instruções. Porque, pensa um pouco. No fundo, no fundo, 15 mil computadores. Todo mundo, no fundo, no fundo, é um jeito. Quer dizer, alguns bem no fundo. Mas, no fundo, no fundo, tem capacidade enorme. Só que, tem esse problema. Se você quiser, professor, esse tem manual de instruções. Como é que é programa? Tem que aprender uma linguagem de programação. E esse? Que linguagem de programação precisa aprender? Nenhuma. Você já sabe. É a linguagem que você fala. O ser humano não fala porque pensa. O ser humano pensa porque fala. A maneira com a qual você fala, é a maneira com a qual você pensa. Nesse momento, eu estou tendo uma certa dificuldade em pensar. Porque estou falando em português. Então, estou pensando em português. E português não é minha língua matéria. Eu digo, de vez em quando, em guiço, quando estou falando em português. Eu sou italiano. Minha língua matéria, eu aprendi a falar português com 12 anos. A maneira com a qual você fala, é a maneira com a qual você pensa. Isso tem uma consequência muito perigosa. Quem fala errado, pensa errado. E falar errado, não é falar, nós vai, ou a gente somos. Isso até o presidente da república fala assim. Na realidade, falar errado, é considerar que sejam sinônimos coisas que não são. Às vezes, coisas que são uma oposta da outra. E a gente achar que é a mesma. Em italiano, tem duas palavras que depois eu vou traduzir para vocês. Na escola, a gente tem, anievo e estudante. E a tradução seria, aluno e estudante. E na Itália, é muito claro, é muito líquido para qualquer italiano, que é aluno e estudante, são coisas completamente diferentes. E no Brasil, não. E eu descobri isso recentemente, há uns três anos, quatro anos atrás. Eu estava em Londrina, a jornalista chegou para mim e falou, Professor Pierre, por que o sistema educacional brasileiro está uma catástrofe? Eu respondi com uma pergunta que para mim era uma resposta tão óbvia. Ela tomou um susto. Ela chegou a colocar na primeira página. Porque essa armadilha, ela não conhecia. O Brasil está uma catástrofe, porque o Brasil tem milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Por favor, pense um pouco a respeito. Qual era a dúvida dela? Aliás, qual é a dúvida do Brasil? Vocês acham que aluno e estudante seja a mesma? Isso faz com que o nosso sistema educacional seja uma catástrofe. Por quê? Porque os pais dizem, eu quero que meu filho ou minha filha seja um bom aluno. E aí é a desgraça. Porque se deveria dizer, eu quero que seja um bom, não é a mesma coisa. Aluno é alguém que assiste às aulas. Estudante é alguém que estuda. E assistir às aulas não é estudar. Não só não é a mesma coisa, como se está assistindo aula e não está estudando. Se está estudando ou não está assistindo aula. E uma coisa exclui a outra. Assistir às aulas é coletivo e passivo. Coletivo porque tem muita gente. Passivo porque tem muita gente que não está fazendo nada. O único cara que está trabalhando é o professor. Agora, cuidado. Estudar é solitário e ativo. Ninguém está estudando se não estiver sozinho. Pessoal da pedagogia, quem é? Levanta a mão. Queridas e queridos, olha bem para mim. Daqui para frente, nunca mais diga grupo de estudos. Se é grupo, não é estudo. É a mesma coisa que falar triângulo quadrilátero. É uma contradição em termos. É individual. Ninguém estuda se não estiver sozinho. Teve um aluninho hoje de manhã e falou Como assim individual? Eu falei, como fazer xixi? Você não pode chegar para tua amiga e falar Olha, estou apertado. Vai por mim? Não. É você que... Solitário. Individual. Mãe, na hora que tua filha chegar, fala Mãe, eu vou ficar na casa da Flávia que não vai estudar junto. Ela vai fofocar com a Flávia. Ela não vai estudar junto. Para estudar tem que estar sozinho. É solitário. E ativo. Ninguém está estudando se não tiver um lápis ou uma caneta e não estiver escrevendo. Vou repetir. Estudar é escrever. Só e exclusivamente escrever. Não existe outra forma de estudo. Ah, mas espera aí. Eu estou lendo um texto de geografia? Não estou estudando geografia, não. Você está lendo. E ler não é estudar. Ué, e como é que eu estudo esse texto? Ué, pego o texto. Pego o lápis, papel. E vai lendo. Toda palavra importante, escreve. E outra coisa. Escreva e não sublime. É para escrever. É para escrever. E para escrever manuscrito. É escrever. Não digitar. Se você escrever, vai ter no teu HD. Se você digitar, vai no HD do computador. E na hora de fazer o exame, é você que vai ter. É esse computador que vai, não é esse. Escrever. Tem gente que fala, tá bom, vai. Eu vou escrever. Agora, como é que eu sei o que é importante? Simples. Faz-me conta que você está preparando uma cola. Na hora, você descobre o que é. Não. Estou falando sério. Preparar a cola é útil. O negro não é útil usar. Nunca deixa alguém necessário colar. Porque se deixar colar agora, quando crescer, vira senador. A gente tem que cortar o mal pela... A isso. Está bem claro, gente. Queridas e queridos. Pergunta. Aluno e estudante, é a mesma coisa? Aluno faz o quê? Sistema. Estudante. E estudar o que é? Um amigo meu, professor, estou estudando 14 horas por dia, não rende. Eu chego no fim do assunto, já esqueci o começo. Eu fui na casa dele. Falei, querida, você não está estudando 14 horas por dia. Você está lendo. 14 horas por dia, portanto, você está jogando na lata do lixo. 14 horas por dia. E, aliás, a maioria das pessoas que querem prestar concurso estão jogando um monte de tempo na lata do lixo. Ler não é estudar. Tanto é que tem cara que é tão trouxa que faz curso de leitura dinâmica para poder jogar seu tempo mais depressa fora. Vocês percebem? Eu falei para ele, estudar é escrever. Ele virou para mim e falou, ah, mas eu escrevo. Falei, opa, deixa eu ver o caderno. Ah, caderno e coisa do passado, eu estou fichando tudo no meu notebook. Falei, isso só desce. Agora você vai mandar o teu notebook e fazer prova no teu lugar, né? Porque está lá no notebook, não está no teu cérebro. Recentemente, recebi um e-mail dele. E agradecendo, porque eu joguei o notebook dele no lixo. Claro que ele pegou de volta. E sabe por que ele me agradeceu? Eu falei, Pia, impressionante. Segui seu conselho. Tudo que estava no notebook, eu copiei para o caderno. Incrível. Agora eu não consigo mais esquecer. Notem que ele não falou, agora eu consigo lembrar. Falou agora, eu não consigo mais. E a única coisa que ele fez, qual foi? E essa nova pedagogia? Quer imitar os Estados Unidos? Quer, em vez de ensinar a criança a escrever, quer ensinar a criança a digitar. Nos Estados Unidos, a coisa está péssima. Aqui no Brasil, vai ficar péssima também. E aqui no Brasil, a nova pedagogia eliminou o quê? uma coisa sábia que se fazia antigamente. Ditado e cópia. Ditado e cópia. Escrever. Não. Agora é bigotski. Agora é construtivismo. Quantos construtivistas precisam para trocar uma lâmpada? Nenhum. Porque quando a lâmpada se sentir pronta, ela se troca sozinha. Esse é o funcionamento que está acontecendo. É outro pato. É usar o cérebro. Uma mãe chegou para mim. O senhor. O senhor pode me ajudar? Minha filha está com problema. Falei, vamos ver se eu posso. Sabe o que é? A minha filhinha, ela estuda de manhã. Ela vai à minha escola para aprender. Falei, para, 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 para. O senhor já cometeu dois equívocos. Equívocos número um. Sua filhinha não estuda de manhã. Ela assiste a aula. E pode dizer que o problema seja esse. Ela só assiste a aula, mas não. Nesse segundo problema. Agora o pessoal da pedagogia vai tomar o susto. A partir do fundamental dois, está provado, medindo, a complexidade das redes neurais que se reconfiguram, está provado que a partir do fundamental dois, na escola não se aprendeu. A aula não foi feita para aprender. A aula foi feita para entender. Um bom professor não ensina. Um bom professor explica. E se o aluno não entender, o professor explica de novo. E se o aluno não entender, ele é tão criativo que inventa uma nova mania de explicar para que o aluno finalmente entenda. Sabe quando é que um bom professor sossega? Quando ele vem na carinha do aluno famoso. Ahn. Acabou. Acabou. Esse é o papel da aula. Essa manhã até me questionou. Falou, ahn. Então quando é que minha filhinha aprende? Eu falei, sim. Eu falei assim. Quando der o último sinal. Ela deixar de ser aluna. Se ela for para casa. E em casa ela virá estudante. Esse é o momento no qual a pessoa aprende. Ninguém aprende coisa alguma se não estiver sozinho. O grande erro da pedagogia brasileira, italiana, francesa, americana, mas não finlandesa ou sul-coreana é achar que na aula se aprende. Portanto, se eu quero que o cara aprenda mais, eu aumento o número de aulas. Esse é o equívoco. Eu tenho que aumentar o número de horas em estudos. No momento da aprendizagem, eu estudo. Não há aula. Essa mulher até virou para mim e falou, o senhor quer dizer que eu faço tudo errado? Eu falei, sim. As mães costumam fazer muita coisa errada. Ah, então vocês não podiam fazer uma apostila para as mães? Nessa reunião eu dei risada. Só que teve um pai que falou, desculpe o senhor, não ria não. Faz a apostila. Se a gente faz coisa errada, queremos fazer a coisa, etc. Como sou um cara exagerado, eu fiz três livros. Esse número quatro vai sair o mês que vem. Antes que me pergunte, porque tem cara que vê concurso, fala, opa. Eu escrevi por causa do meu colega. O cara que jogava 14 horas por dia, fora. Esse daqui é para alunos, esse daqui eu falei que era para os pais, mentira, é para as mães, e esse daqui é para os... Não, mãe é terrível. Mãe na escola é terrível. Não, e mãe que estuda pedagogia é uma distraça. O que elas dão de palpite, o negócio assim? Impressionante. No dos alunos, eu fiz uma coisa estranhíssima. Eu coloquei várias questões no livro, coloquei uma provinha no final, e não me dei a resposta de nada. Nada. Em compensação, coloquei o endereço do e-mail no final, e disse, nem manda um e-mail quanto a opinião sobre o livro. Que eu vou te mandar automaticamente um link com as respostas. Com as explicações todas. Foi uma chantagem que eu fiz para fazer a pesquisa de mercado. E sabe qual foi o resultado? Me surpreendeu. Eu já recebi milhares de mil. Literalmente milhares. Só desses daqui já foram 70 mil exemplares. Milhares. E sabe o que todos eles dizem? Parece que tem um carinho. Pena que eu não li antes. Pena que eu não li antes. Pessoas que gastavam 14 horas por dia, eu não sei quanto tempo, e descobriram que estudavam muito e sem eficiência, quando eu poderia estudar pouco e mais eficiência. Hoje de manhã eu cheguei com os pequenos, de sexto e etavo, eu falei, bom dia, eu vim aqui pedir para vocês estudarem menos. Eu fui aplaudido entusiasticamente. Mas eles só faltou estudarem fogos de artifício. E o pior é que eu mostrei para eles que eles teriam que estudar menos, mas na hora certa. Como é que se estuda corretamente? Qual é a palavra em comum a todos os títulos? Inteligência. Na frente de cada um de nós, existe uma escada chamada escada da inteligência. Todo dia você pode subir um degrau. Só que um degrau por dia, um degrau por dia significa o quê? Que o processo de aprendizagem dura exatamente 24 horas. Começa, acontece e se encerra em 24 horas. Tradução. Não dá para deixar para amanhã. Está bem claro isso? É que nem o maná no deserto. O maná do dia tinha que ser consumido no dia. Se deixar para o dia seguinte, amanhã se encontra. Eu perco tudo o que eles não deixam para o dia seguinte. Eles deixam para o fim do bimestre. E tudo deveria acontecer em 24 horas. Se nessas 24 horas, ele fizer três coisas na ordem certa, amanhã de manhã, acorda um degrau assim. Se fizer de novo as três coisas, mais um degrau amanhã de manhã. Tudo de um degrau. Se uma das três coisas não for feita. Se for feita na ordem errada, amanhã acorda no mesmo degrau que estava no dia anterior e acaba de jogar na lata do lixo um dia da vida que não volta nunca mais. E lá no cursinho, lá em São Paulo, no ano, eu tive 100.400 alunos que descobriram que não jogaram um dia ou outro na lata do lixo. Jogaram anos da vida deles na lata do lixo. Estou na realidade e vamos nos preocupar bastante e tentar mudar as coisas. Qual é a missão que a gente deveria ter? Fazer subir a escada da inteligência. Tanto a gente, quanto os alunos. A inteligência você mede com o famoso teste de QI. Tem discussões a respeito, mas ainda continua sendo válida. Aqui você põe o QI e aqui você põe a quantidade de pessoas que tem um certo QI. A maioria das pessoas está em torno desse meio, então, por definição, foi definido como QIC. Se você pegar a humanidade toda e medir o QI por amostragem, a média vai dar 100. 100 é o QI normal, tudo bem? Por amostragem, mediram o QI na população da Inglaterra. E eu sei. Tradução? Os ingleses são normais. Alguns escutam. Eu sou normais. Aí mediram na população do Japão. 113. E podem tirar esse sorrisinho de seus lábios? Porque são os japoneses do Japão. Atenção. O cérebro de um japonês é idêntico, biologicamente, ao cérebro de um inglês. Se dá essa diferença, isso significa o quê? O sistema educacional japonês faz subir a escada mais do que o sistema inglês. Ou seja, se eu conseguir mudar alguma coisa no sistema educacional, eu vou ter uma população mais inteligente. Inteligência se aprende. Posso pular o Brasil? Ou seja, o sistema educacional brasileiro faz descer a escada. E cai de nós. E o desconfio que é intencional. Acho que não tem nenhum partido político no Brasil que queira eleitores inteligentes. Posso dizer uma coisa? Ouça um velho professor. Não espere mudanças de cima para baixo. Quer mudança? Faz de baixo para cima. O que os brasileiros tiveram que fazer quando quiser a ficha limpa? Não foi nenhum deputado que propôs. Foram os brasileiros, aquele abaixo assinado, foi de baixo para cima. Não espere nada de cima para baixo. Sorpia, está tão ruim assim? Está. Inteligência se aprende. Se aprende. Há mais ou menos 40 anos, eu assinava uma revista chamada La Recherche. É uma espécie de científica americana, francesa. Essa revista publicou um artigo dizendo, Astronomia é ciência. Astrologia é superstição. Os astrólogos franceses processaram a revista para se defender o que a revista fez. Contratou o instituto de pesquisa e foi medido. Caráter, inteligência, talento, vocação, profissão, blá 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 blá. De um monte de gente. E tabularam em função do signo. Para ver qual seria a suposta característica de cada signo. Gente, deu a mesma média em todos. Ou seja, a revista provou cientificamente que a astrologia não funciona. Tem gente que chega e fala, Espera aí, então por que publica horóscopo no jornal? Aonde? Na página humorística. Eu nem horóscopo, eu morro de rir. Não, e tem coisa útil no horóscopo. Está lá, toro. Eu não sou de touro, mas eu leio todos. Touro. Cuidado com os falsos amigos. É útil. Só tem coisas. Teve uma aluna que chegou para mim e falou, Professor, você não acredita em astrologia? Eu falei, claro que não. Eu sou de aquário. Nós de aquário não acreditamos em astrologia. Uma característica do signo de aquário. E ela não entendeu a piada, mas tudo bem. Só que, Nessa pesquisa, aconteceu uma coisa esquisitíssima. Os nascidos em capricórnio, aquário e peixes, mostraram ter um QI deslocado para mais. Ou seja, são mais inteligentes do que os outros nove signos. E, mais uma vez, Podem tirar esse sorrisinho dos seus lábios, Porque só nós nascimos na França. Já tinha gente se achando. Queridas e queridos, Não é influência dos astros. Quem nasce na França, em capricórnio, aquário e peixes, Nasce em pleno inverno. No inverno faz muito frio, E os pais saem menos de casa, E ficam mais tempo com o nenê. E mesmo nas primeiras semanas de vida, O fato do nenê ter tido mais presença dos pais, Mais amor, mais carinho e mais estímulos, Faz com que intelectualmente eles se desenvolvam. Inteligência se aprende. Por exemplo, E o que o Ministério da Educação faz Para aumentar a inteligência dos nossos alunos? Olha, eu não vou falar, Vou mostrar números. Prontos? Todo mundo aqui já ouviu falar no Enem. Você sabia que existe o Enem Mundial? A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico Realiza de 3 em 3 anos Uma espécie de Enem Mundial Para alunos de 15 anos. O Brasil participou pela primeira vez em 2003. Participaram 41 países. O Brasil foi um deles. Toda manhã quando acordo, Levanto os olhos aos céus E falo obrigado Senhor Por ter criado a Tunísia. Muito obrigado por fazer a Tunísia existir. Porque se não fosse a Tunísia, Não fosse o pior sistema educação. Não fosse o pior sistema educacional do mundo. Quem está em primeiro lugar? Filândia. Na hora que o Ministério da Educação descobriu Que a Finlândia é o melhor sistema educacional do mundo. Pegaram as pedagogas. Sabe aquelas pedagogas, meninas, Que nunca seguraram um pedaço de giz na mão, Então tem aconselho a segurar. Nunca entraram em uma sala de aula para dar uma aula. Eu aconselho todos vocês a fazerem isso. Mesmo as que vão virar diretoras. Nunca seguraram, nunca entraram em uma sala de aula. E ficam lá em Brasília, Tendo ataques de pedagogéia. Na realidade, Eles pegaram as pedagogas de Brasília, E já que a Finlândia é o melhor sistema educacional do mundo, Mandou as meninas fazerem estágio na Espanha. Até agora não entendi o que foram fazendo, né? Eu fui para a Finlândia. Conselho, nunca vá para a Finlândia no inverno. É extremamente deprimente. Não é um frio. O sol nasce às 11 horas da manhã, E se põe às 2 da tarde. Eles têm 3 horas de luz por dia. Tanto é que o índice de suicídio aumenta. E quem não se mata é porque toma vodka. Porque o índice enche a carne. Não, um negócio impressionante. Eu fiz amizade com o professor finlandês, Falei, meu? Mas por que você bebe tanto? Eu falei, não, jamais bebo de dia. É um esforço. É quase um absteme. O que eu descobri na Finlândia? Número 1. Finlândia é um país de primeiro mundo. Não tem desigualdade social, Portanto, esquece a figura da empregada doméstica. Não existe. Quem lava os pratos é um dia a mulher, Outro dia o marido. Número 2. Que injusto, né? Porque afinal das contas, Lá em casa é quem lava, eu sou sempre eu. Quando eu estou em casa. É que quando eu estou em casa, Meu nome muda. Quando eu estou fora, Eu sou Pia. Em casa, Eu sou Jaque. Já que você está em casa, Você não quer aproveitar? Em casa eu vi um Jaque. Na realidade, A segunda coisa que eu descobri, É que a Finlândia é um país altamente feminista. Metade do parlamento finlandês são mulheres. Sim. É por isso que é primeiro mundo. Eu tenho essa opinião. Não é feminista porque é primeiro mundo. É primeiro mundo porque é feminista. Gente, Quando as mulheres tomam conta, A coisa funciona. Até agora, Se eu estiver no presidente homem, Se eu tiver desgraça? Eu acho que tem. E vocês abrigaçarem as moitas? Até agora, Se eu estiver no presidente homem, Foi uma desgraça. Eu torço que daqui pra frente, Se eu estiver no presidente mulher, E como, Digamos assim, A mudança não pode ser muito brusca, A Dilma é a transição. Da forma gradual, De mim. E faz a brusca. É verdade. Todos os pais trabalham. Todas as mães trabalham. Não tem quem tome conta das crianças. Todas as escolas finlandesas, São período integral. Porém, Só. Tem aula pela manhã. E a tarde, Além do esporte, Sabe o que eles fazem? Estudam. Toda tarde, As escolas finlandesas de manhã, Estão abarrotadas de alunos, Como nós. Mas a grande diferença, É que a tarde, Estão abarrotadas de estudantes. E aqui não tem quase nenhum. Essa é a grande diferença. Sr. Pierre, Em 2006, Melhorou? Melhorou. Ficamos acima da Tunísia, Que é freirista. Do Azerbaijão, E do Cacaquistão. Em 2009, Já saiu o resultado? Quantos países participaram? 65. Opa. 65 países. Não só estamos no 57. Mas a Tunísia passou a gente. Queridas e queridos, Uma observação rápida. No topo, Não é China. É algumas províncias da China, Principalmente Hong Kong. Não é a China inteira. Portanto, como o país mesmo, A Finlândia continua em primeiro. E vou dizer mais uma coisa. Com exceção da Tunísia, E do Kegistã, Que eu coloquei aqui por feio outro, Todas as outras bandeiras que vocês veem aqui, São de países onde eu já estive, Já visitei escolas, E já assisti a aula. Sr. Pierre, Qual é a diferença? Simples. Os países onde as famílias estão preocupadas em ter bons alunos, E as escolas estão preocupadas em ter boas aulas, E se o aluno tiver dificuldade, Ele tem aula de reforço, E se a matéria for muito extensa, Tem mais horas-aulas, Onde a aula, A aula, É o centro de tudo, Onde para a aula ser mais interessante, Tem data show, Luz eletrônica, Tab, Na aula, A aula, A aula, A aula, Todas as escolas estão no fundo do poço. Brasil, Argentina, Chile, Tudo, Até os Estados Unidos. Tu não me vem com o papo, Que a educação brasileira não funciona, Porque falta verba. Nos Estados Unidos não falta verba. E você sabe muito bem, Que quando você recebe, Intercâmbio, Você recebe de Humberto, Americanos aqui, Eles têm dificuldade. Até no Brasil eles têm dificuldade. Queridas e queridos, O problema é o modelo de Humberto. É o problema é o modelo. Agora, Atenção, E as escolas que funcionam, Quais são? São aquelas onde a aula é importante, Mas muito mais importante que a aula, É o estudo pós-aula. Essas estão lá em cima. É isso que faz primeiro mundo. É estudante, Não aluno. Esse é o ponto. Em 2012, Ainda não foi feito o PISA, Mas a Globo já tomou susto. Teve uma outra empresa, Uma outra entidade, Que fez uma pesquisa, Com 40 países. Quadragésimo foi Indonésia, Trigésimo nono, Brasil. Agora já está feia, gente. Está feia. Agora vocês vão dizer, Como é que conserta? Einstein dizia, Insanidade, É continuar fazendo sempre a mesma coisa, E esperar resultados diferentes. Então o que acontece aqui no Brasil, O equívoco da pedagogia, Qual que é? Não deu certo? Ah, Melhora as aulas. Ah, Continua não dando certo. Melhora mais ainda as aulas. Ah, Mas não dá? Aumenta o número de aulas. Esse é o grande equívoco. Porque o problema não são as aulas, O problema é, O estudo, Pós. Como é que eu conserto? Se você estiver perdendo o jogo, Não mude os jogadores, Mude as regras do jogo. Eu vou explicar rapidamente. Eu aprendi essa regra, Com o pai de um amigo meu. O Dorival, Tem a minha idade. Portanto não nasceu, Foi fundado. E tem o irmão quase da mesma idade, O Darcy, Tem 11 meses de diferença. E ele me conta, Quando nós éramos crianças, Meu pai era muito pobre. Estava começando a vida. Então a sobremesa, Era um pedacinho de goiabado. Meu pai repartia, E eu e meu irmão, Começávamos a rolar no chão, Brigando para saber Quem ia ficar com o pedaço maior. Até que um dia, Meu pai se encheu das brigas, Falou, Quer saber de uma coisa? Vou mudar a regra. Colocou a goiabada, A faca, Falou, Eu não vou repartir mais. Quem vai repartir, Vai ser um de vocês. Só que a regra é, Quem reparte, Não escolhe. O cara que repartia, Cortava até átomos no meio. Para ter certeza, Que os dois pedaços, Fossem. Funcionou? Funcionou. Precisou trocar os filhos? Não mudou os filhos? Mudou a água. Quando um time de futebol está perdendo, Eles mudam o técnico. Não o jogador. E o técnico é o que dita as... Que regra que eu tenho que mudar? Hoje eu já discuti com os seus filhos. É eliminar três equívocos. Um é grave, Um é muito grave, E um é gravíssimo. Equívoco grave, É que os alunos não sabem mais se comportar. Não é o caso dos seus filhos, Que hoje se comportaram muito bem. Mas mesmo assim, Nas aulas há muita conversa. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas, Que podem conversar. É o excesso de televisores. Vocês já repararam em uma coisa? Que tem televisor em tudo que é canto, Onde quer que você vá ter um televisor? Na padaria, No carro, No ônibus. Essas duas, Que são loiras por mera coincidência. Quem pintou os slides foi minha filha loira, Portanto, eu estou isento do processo. Viu, Luísa? Foi a Luísa, que é loira. Essas duas estão fofocando. Esse rapaz está tentando falar com elas. Se eles estivessem aqui em carne e osso, Elas estariam sendo muito mal educadas. Mas como ele está no televisor, O que está no televisor eu não posso ignorar. Aliás, Todo mundo se acostumou a não ouvir o televisor. Está lá ligado o tempo todo. Quando a Rede Globo não transmitia 24 horas por dia, O cheado da madrugada, Tinha 10 pontos no ibope de audiência. Estou falando sério. Está lá ligado. E aí, De tanto não prestar atenção no televisor, As pessoas começaram a não prestar atenção em quem está falando. Inclusive na sala de aula do professor. É um hábito que se criou. Eu estava na UNIP, em São Paulo, Fazendo uma palestra para 800 alunos. Curso no turno. Trabalharam o dia inteiro. Estão caçados. 10% Estavam conversando. Eu resolvi fazer uma experiência. No meio da palestra. De repente, Eu desliguei o microfone. E comecei a falar nesse tom de voz. Inclusive, Como a acústica do teatro estava muito boa. Eu até perguntei. Quem está no fundo me ouve? Fala, Tires. Cada vez eu falei, Eu também estou ouvindo. De tanto que eu estava berrando. Durante 5 minutos, Falei sem microfone. Todo mundo começou a prestar atenção. Aqui, inclusive. Eu deixei de ser uma voz eletrônica. Eu diria uma voz humana. E ser humano, Eu presto a atenção. Percebe, gente? Posso dar um conselho? Chegando em casa, Vamos começar pela gente. Desliga a TV. Desliga. Desliga. Eu até vi o eletrônico do maestro. Nem liga. Ou liga, assiste. Você quer desliga. Eu assisto um programa todo dia, Quando eu posso. Hoje, perdido. Fiquei aqui o dia inteiro. Eu tenho até vergonha de falar qual é. Mas eu adoro aquele programa. Todo mundo odeia a Cris. Gente, o meu ídolo é a Rochelle. Se toda mãe fosse que nem a Rochelle, Espanha não tinha problema. Nem problema. Por favor, Tratem a TV Como um eletrodoméstico. Alguém aqui Deixa o liquidificador ligado 24 horas por dia? Não. De repente, dá vontade de fazer uma vitamina, Já está ligado. Ninguém raciocina assim com o liquidificador. A mesma coisa com a TV. E a TV tem mais um problema, viu, gente? Eu comecei lá em 1961. Eu parei de dar aula Nem um século depois. Em 2011. O nível dos meus alunos fez isso. Não estou brincando. E eu tenho essa perspectiva histórica. Vocês não têm. Sou muito jovem. Mas eu tenho. Ano após ano, foi caído. E ao mesmo tempo, A audiência da TV, Falei, tá? Não sei se você se lembra. Teve uma época que a gente Era a casa do vizinho Para assistir a TV. Porque nem todo mundo tinha uma TV. Lembra disso? A gente assistia a novela pela rádio. O herói do sertão. Jerônimo. O herói do sertão. Gente. Hoje. A televisão está imensilizando as pessoas. Se a televisão não estivesse imensilizando, Não existiria o BBB. Porque, olha, assistir o BBB já era um sintoma preocupante. Agora, ligar para o paredão, Aí o diagnóstico já está feito. Porque não precisa falar mais. Mais nada. Está certo? Se não dizer o sorriso. A TV fez cair. Fez. E agora? Parou de cair? Não. Agora está despecando. Sabe por quê? Internet. Eu só vou falar só três coisas. Então, eu não falei hoje para seus filhos, Porque se eu falasse, eles não deixavam vocês virem. Três coisas. Número um. Há sete anos atrás, Doutor Glenn Wilson, Médico psiquiátrico do King's College de Londres, Publicou um trabalho mostrando que O uso compulsivo da internet, Cuidado, eu falei, não o uso da internet, O uso compulsivo da internet, Ou seja, o cara que não consegue parar, Produz um rebaixamento no quociente de inteligência do jovem, Que o dobro do que se lhe fumasse continuamente maconha. Quando ele publicou esse artigo, Todo mundo achou exagero. Falou, ó, comparar a internet com maconha. Pois é. Na universidade americana, Chegou para os seus alunos, Isso há pouco tempo, seis meses atrás. Chegou para os alunos, Falou, vocês querem servir de cobaia para uma experiência? Eu só vou falar, podemos. Tiraram dos alunos, por três dias, Apenas três dias, Celular e computador. Teve cara que vomitou, Teve cara que ficou com febre, Teve cara que teve convulsões. Tiveram a mesma síndrome de abstinência Do que se fossem dependentes químicos. E hoje de manhã, Acho que foi na tua turma, Quando eu falei isso, citei isso, Uma das meninas falou, Nossa, se tirar, eu morro. Se tirar, eu morro. Queridas, queridos, O Hospital das Clínicas de São Paulo, Acaba de inaugurar o serviço de desintoxicação da internet. E a técnica é a mesma do crack. É a mesma da cocaína. Então provavelmente vocês têm filhos drogados, E não sabem disso, Porque não é uma droga química. Mas vocês estão colocando o computador no quarto do teu filho, É como se você colocasse pacote de maconha. Gente, cuidado, posso dar um conceito? Quem tem filho, Põe o computador na sala, Para ver a que horas que liga, E principalmente a que horas que... Porque o que tem de menina desmaiando nas escolas da primeira aula, Eu achei que era por causa do regime. Porque as meninas ganham a Barbie, Que tem uma cinturinha assim, Elas querem ter a cinturinha assim, Não tomam café da manhã. A Barbie é uma desgraça. Fora que custa um absurdo. Então eu fui ver uma... 60 reais de uma boneca. A Barbie... Normal. Porque a Barbie noiva, 180. A Barbie divorciada, Cinco mil. Vem com a caça do quem? O carro do quem? A loja do quem? Na fortuna. Na realidade, Sabe por que elas desmaiam? Porque elas passam a noite no Facebook. E os meninos, Quando é videogame? O que vem de mãe se queixar? Opa, O senhor não aguento mais. Meu filho chegou ao extremo de colocar um balde embaixo da mesinha no computador. Reinventar o penico. Moral da história? Cuidado. Tem que aí falar, E se meu filho tiver, Se eu quiser desintoxicar meu filho? Eu perguntei para o médico do Hospital dos Clínicos. Como é que eu entrei em contato com esse serviço? Falar, Fácil, W, W, Para com isso. Fora, Que de tanto viver no mundo virtual, Perderam o contato com o mundo. Não estão mais... Gente, Tem uma chave que eu vi que é fantástica. Tem uma janela. Um pôr do sol maravilhoso. E o cara no computador, E na tela tem um pôr do sol, E ele sobe, O cara fala, Vem ver, Que pôr do sol maravilhoso. E na janela está, Perderam o contato com o mundo real. Não sabem mais o que é o mundo real. Eu já vi, Namorados, No banco do jardim, Ele e ela, Os dois com seus celulares digitando. Quase me deu vontade de chegar lá, Falei, Olha, Vou te explicar como era na minha época. Gente, Tudo isso é grave. Agora vamos para o muito grave. Prontos? Ninguém sobe a escada da inteligência Se não for um leitor. Ninguém é um leitor Se não for alguém que lê muito. Ninguém lê muito Se não for alguém que lê por prazer. Portanto, O truque não é obrigar seu filho a ler. É obrigar a descobrir o prazer dele. E cá entre nós, O sistema educacional brasileiro É especialista em criar o ódio pela leitura. O ódio. Você tinha dez aninhos. Alguém chegou para você e falou, Você vai descobrir o prazer pela leitura. Tom, Nunca as boas. Com dez anos, Esse é um trauma Do qual o cara não se recupera nunca. Nunca a boas. Professor Pierre, Como é que se descobre o prazer de ler? É quando a pessoa lê De tal forma que entra no livro. É quando a pessoa não consegue parar de ler. Perde horas de sombra para acabar o capítulo. É quando a pessoa chega e fala, Ah, Eu li o livro. E assisti o filme. Ah, mas o livro é muito melhor do que o filme. Porque montou o seu próprio filme. Professor Pierre, Como é que eu descubro o prazer de ler? Eu tinha nove anos. Morava na Itália ainda. Minha mãe lia um livro por semana. Já está aqui uma dica, viu? Ver a mãe ler, Induz também a... A mãe é o pai. Minha mãe chegou para mim e falou, Você vai buscar meu livro dessa semana lá na banca do jornal? Fui. Eu adorava livro de mistério. Sabe quem será o assassino? Eu lia, mas não gostava muito. Eu não era um letro. Cheguei na banca do jornal. O jornalista chegou para mim. Pierre Luiz. Isso é o livro da Marte. Ou seja, o livro da sua mãe. E isso é uma coleção nova. Uma nova coleção. Fantagência. Ficção científica. Você não quer levar o número novo? Falei, o que é isso? As areias de Marte, de Arthur Carta. Falei, o que é isso? Falei, é uma viagem espacial. Astronautas que vão para Marte. Isso antes do Sputnik. Gente. Eu comprei o livro. Devorei. Eu não conseguia parar. Cheguei a falar, meu Deus do céu. Isso é muito bom. Foi o dia que eu me tornei o livro. O que eu estava fazendo na semana seguinte? Comprando o número. O 3. O 4. O 5. Essa coleção. Está no Guinness. Sabe por quê? Paradoxalmente. Ela ainda existe. Desde aquela época. Desde que eu tinha 9 anos de idade. Ela ainda existe. Agora, obviamente, eu estou recebendo pelo correio. Eu tenho todos. E li todos. Esse é o número 1. 10 de outubro de 1952. O dia que eu me tornei um leitor. As Areias de Marte, de Arthur Clarke. Esse é o número 1.580. Eu tenho todos. Esse chegou pelo correio. Ninguém lê. Ah, espera aí. 1.580 é italiano. Como eu leio também português, espanhol e francês e inglês. Eu devo ter 3.000 livros. Ninguém lê 3.000 livros, se não for por puro. Está claro? Como é que eu faço? O truque qual que é? Todo mundo. Olha, eu vou até rapidamente contar a história da Adriana. Meu filho tinha 15 anos, Adriana. Chegou para mim e falou. Pai, estou preocupado. Eu descobri que não é que eu não gosto de ler. Eu odeio mesmo. E ótimo. Agora quem está preocupado sou eu. Pai, você lê muito, né? Eu falei, eu leio muito. Todas as minhas irmãs lê muito. Eu falei, todas as suas irmãs adoram. Todos os meus irmãs também lê muito. Eu falei, todos os teus irmãs adoram. Ô, pai. Eu sou o único da família que não lê. Será que eu vou ficar burro? Eu falei, não, meu filho. Você já é. É uma técnica que eu uso para aumentar o destino, sabe? Ô, pai. Você já lia o livro? Com 15 anos, eu sou desgraçado que eu tinha lido. Vou ler. Indicado pela escola. Eu fui ler o tal livro. Eu quase fui na escola, batei na professora. Não, horrível. Era um livro sobre as crises místicas ou religiosas de uma galinha. Uma galinha. Ó, ó. Batendo crises religiosas. Eu olhava para o meu filho e falava, meu Deus do céu, quem que escreveu isso? Isso pode ser uma freira que cheira por caína. Eu não tenho até explicação. É um negócio absurdo. É um dia net. Olha Adriano. Larga isso para lá. Não estou pedindo para você ler um livro. Estou pedindo para você descobrir o prazer de ler. Falei, como? Falei, sim. Adriano. Foram escritos. Milhões de livros no mundo. Foi escrito para você. Falei, qual? Falei, não sei. Cada um tem o seu. Ah, as minhas alunas não vieram com crepúsculo? Eu estava no Acre, em Rio Branco. O avião para São Paulo ia ser às duas horas da madrugada. Falei, vou comprar um livro grosso. Elas falaram tanto de crepúsculo que eu comprei. Crepúsculo. Como me adentro. Cheguei na metade parede. Falei, não. Esse vapeiro é muito mole. Tem que matar logo essa desgraçada. Essa mão de vela parece adolescente de malhação. Não. E uma aluna me cobrou. O senhor não vai terminar. Falei, eu tenho que misturar. Porque atualmente eu não tenho condições biológicas. É biológico. Eu tenho condições biológicas. Eu vou terminar ali. Com cada um, tem o seu. Ô, pai, como é que eu desculpa? Falei, filho, a coisa mais fácil do livro. Comece a ler um livro qualquer. Está chato. Para e começamos. Muda de jeito e começa a ler. Para. Falei, para. Tua tarefa é ler um livro. Tua tarefa é descobrir que eu tenho um livro. Se está chato, eu tenho um livro. Comece a ler. Ô, pai, se eu tu estiver chato. Falei, para e começa a ler. E aí eu virei para ele e falei. E se estiver chato? Ele falou, para e começa a ler. Moral da história. Filho. Depois de fazer isso quatro, cinco, seis vezes. Você vai ter a falsa sensação. Que todos os livros do mundo são chatos. Não é verdade. Você vai achar o teu logo. Livro, filho. É aquele namorado. Está chato. Troca. Na oitava tentativa, ele achou Hobbit. Fizeram o filme agora. Mas o livro é muito melhor do que o outro. Ô, pai. Chegou de noite. Perdi horas de sono para acabar o capítulo. Falei, aleluia. Está salvo. Que momento. Pois é, pai. O livro acabou. Fiquei com saudade dos personagens. Falei, então, lê a continuação. Tem continuação? Falei, eu tonto. Você não olhou na página dois? O Hobbit é o prefácio do Senhor dos Anéis. Compra para mim. Você se imagina a emoção de um pai que eu vejo seu filho sem analfabeto e eu pedi para comprar. Um, não, três. 1.800 páginas. Demorou. Ai. Tem mais alguma coisa no gênero? Eu falei, yes. Isso. Falei, que tal a história do Rio Arthur, Mago Nelim, Cabaneiros da Tábola Redonda, A Busca do Santo Graal, Fada Morgane, Leran, 4 volumes das Brumas de Ávila. Alguém veio aqui as Brumas de Ávila. 4 volumes. Ele adorou. Ai. Tem mais alguma coisa no gênero? Eu falei, Adriano, vou mudar de gênero. Senão daqui a pouco se terefeitecer. Vou ter um gandalfo andando de cajado pela casa, no chapelão. As aventuras completas de Sherlock Holmes. Demorou. O fim da infância de Arthur Clarke. O mesmo Arthur Clarke que me encantou quando eu tinha 9 anos, ele com Rizianos, um outro livro dele, adorou. E foi lendo de tudo. Pergunta. O Adriano. O diabo a lei? O diabo. Ninguém odia o Adriano. Ele odiava a maldita galinha. Hoje o Adriano lê de tudo em vários idiomas. Se formou em administração de empresas. E virou diretor de uma editora. Também é bom. Inclusive, lê o editor dos meus livros. Uma coisa que me orgulha muito. Portanto, gente, não compre o livro para o seu filho se não gosta de ler. Manda seu filho para o prédio aqui do lado, para a biblioteca. Está chato, para. Está chato, para. Está chato, para. Até que ele vai encontrar o livro. Está claro isso? Quem lê, descobre coisas. Na final do livro, agora, ano passado, eu estava debatendo com um médico. Esse cara sou eu. Esse cara é um brasileiro, médico brasileiro. O dia que um brasileiro ganhar o prêmio Nobel, provavelmente vai ser ele. Dr. Miguel Nicolero, um dos maiores neurocientistas do mundo. Ele está trabalhando num projeto chamado Walk Again. Andar de novo. Fazer um paralítico andar. Como? O processo é o seguinte. Implantar o chip no cérebro. Ler com esse chip todo o córtex. Mandar isso para o computador e fazer esse computador acionar uma espécie de robô que o cara veste, chamado exoesqueleto. Que na hora que o cara pensa, eu vou levantar a mão esquerda, o robô levanta por ele. Ou seja, o cara consegue escorrer. Ele já fez a experiência com o macaco. Nos Estados Unidos, implantaram o chip no macaco. E todos os dados mandaram via computador por satélite para o Japão. Na hora que o macaco fazia, por exemplo, isso, no Japão, o robô fazia isso. 20 milissegundos antes de que a transmissão eletrônica devorava menos do que a transmissão no corpo do macaco. Qual é o sonho do Miguel? Eu perguntei para ele. Falei, Miguel. Então, de vez em quando. Ele falou, ah, quando eu era adolescente, eu li um livro do Heidegger. Falei, já sei. Valda. Você matou a charada. Valda. Valda é uma história que eu li também. de um cientista que tinha distrofia muscular, tanto é que ele tinha que viver em uns atletas em órbita, que não aguentaram nem seu próprio peso, que monta justamente esse robô para conseguir essa espécie de exoesqueleto. Que lá depois a ficção científica é aqui que usa real, hein? Isso daqui é um exoesqueleto real. O cara tem uma força multiplicada por 20. Heidegger. O sonho dele, sabe qual é? É vestir um menino tetraplégico com esse exoesqueleto e o chip implantado e fazer com que na Olimpíada de 2016 o último trecho da tocha olímpica não seja um atleta. Seja um menino tetraplégico que, apesar disso, consegue se mudar. É uma coisa maravilhosa. Aí eu perguntei para ele, Miguel, O que é que te inspirou? Ele falou, ah, Ficção científica. Aí, eu li aquele livro, ficou na minha cabeça. Aí ele virou para mim e falou, e você? Por que você é físico? Foi Arthur Clarke. Inspira. Tem cara que fala, por que ser médico? Por que leu o livro a respeito. Por que virou policial? Por que leu o livro a respeito. Agora, o cara lê Tom Casburo, vai falar o quê? Ah, quando cresceu, quero ser gordo. Pelo amor de Deus. Que tipo de literatura é essa? O que está a inspiração dessas coisas? Queridos, queridos. Quem lê? Imagina. Quem não lê, ele recebe a imagem pronta, não consegue imaginar? Nada. Esse é o grande problema. Bom, até agora eu discuti com vocês. Grave, muito grave. O que falta? A maior besteira que um aluno brasileiro pode fazer e a culpa não é dele. A maior bobagem que um aluno brasileiro pode fazer é estudar para a prova. Olha para mim. Quem estuda para a prova, consegue ver na prova, consegue tirar boas notas, consegue passar de ano, consegue meter um diploma e não consegue aprender. Por isso que o nosso sistema está péssimo. Por isso que o estudante de medicina faz seis anos de medicina e depois de formado tem que fazer cursinho para passar do exame de residência. Isso é absurdo. O cara faz cinco anos de direito e depois tem que fazer cursinho para passar do exame da UAB. O que é isso? É cara que estuda para a prova e não estuda para aprender. Vocês vão dizer, mas a coisa é tão ruim assim? Pensa um pouco. A escola marcou uma prova na quinta-feira de manhã. Estou visualizando a situação? Quinta-feira de manhã tem prova. Quando é que o aluno normal começa a estudar? Na quarta não é normal. Na quarta é alguém que tem visão a longo prazo. É alguém que planeja o futuro. É na quinta de manhã. Sra, posso estudar nas falas que eu tenho prova na aula seguinte? Você sabe por que que todo mundo, gente, na PUC em São Paulo, eu estava lá na pós-graduação para médico psiquiatra. Para médico psiquiatra tem problema mesmo. Por que todo mundo estuda o mais em cima da hora possível? para não dar tempo de esquecer. Se tiver tudo fresquinho, tira a nota. E logo depois? Esquece. Então, o que significa aquela nota? E a culpa não é deles, não, hein? Ah, eu já vi mãe. Filho, desliga isso daí, menino. Vai estudar. Você tem prova amanhã. Essa mãe acha que está ajudando o filho. Essa mãe está cometendo um crime de onda. Essa mãe devia ser presa a segureta fiança. Essa desgraçada está arruinando a vida do filho. Porque está induzindo o filho a estudar porque tem. Então, dizer bem, como é que se estuda corretamente? Usa o cérebro. Eu dividi o cérebro em três partes para simplificar. Cerebelo, que é essa região azul, sistema líbico, amarelo e córtex, que é essa vermelha. Onde estão os 15 mil computadores? Lembra? Estou aqui. O que eu ponho no cerebelo, não esqueço nunca mais. O que eu ponho no córtex, não esqueço nunca mais. E o que eu ponho no sistema líbico, com certeza absoluta eu vou esquecer. Não precisa ir mais longe. Que seja a deduzir onde o cara põe aquilo que ele estuda em cima da hora. No amarelo, no sistema líbico. Você percebe? O que eu ponho no cerebelo, no azul? Tudo relativo ao equilíbrio e ritmo. Você sabe andar na bicicleta? Você já tirou a sobrinha? Você já? Vocês notaram uma coisa que você não consegue esquecer andar na bicicleta? Uma vez aprendido, você não consegue mais esquecer. Isso é aprender, porque aprender é aprender para sempre, não poder seguir. Agora, o que você põe aqui, não esquece mais, mas primeiro eu passo por aqui. Por exemplo, você está andando na rua, algo te chama a atenção, se chamou a atenção, imediatamente vai para o sistema líbico, só que tem uma coisa, se parar de chamar a atenção, algum tempo depois, quanto tempo posso reter uma informação no sistema líbico? Pode ficar segundos, pode ficar minutos, pode ficar até horas, jamais dias. O conteúdo do sistema líbico não sobrevive a uma noite de sono. Lembra? 24? Agora, tem coisas que, por exemplo, hoje eu estava brincando com eles, e vão falar, aranha é um inseto nojento, aí o professor fala, aranha não é inseto, inseto tem seis patas, que nem a formiga, aranha tem oito, aranha é aracnida. Uma informação dessa, agora me ajuda aí, se foi recebida na aula, foi recebida na condição de aluno ou de estudante? Aluno. Se essa informação chega como aluno, ela vai parar no sistema líbico, está condenada a desaparecer, a menos que se use uma técnica especial. Sabe qual é essa técnica? Se a informação recebida na aula, se no mesmo dia, cuidado, no mesmo dia, 24? Se ela for trabalhar nativamente como estudante, e se é estudante, quantas pessoas tem ativamente? Se ativamente, o que ela tem na mão? Lápis. Se ela trabalhar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, formiga, seis patas. Aranha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito patas. Formiga, inseto, aranha, aracnida. Quem está se dando o trabalho de fazer tudo isso é aluno ou é estudante? Agora, cuidado, pedagogas, tem que ser no mesmo. Naquela noite, ao dormir, e só durante o sono, aranha é copiada do sistema líquido por córtex, e só durante o sono. Amanhã de manhã, quando acorda, daqui já sumiu, porque não sobrevive a uma noite de sono, mas aqui, vai estar lá para sempre. Tanto quanto andar dentro. professor Piero, quais são as três coisas que eu devo fazer para subir a escala? Número um, assistir a aula com atenção para entender. Dois, estudar aquela aula depois da aula ativamente para aprender. Três, dormir uma boa noite de sono para fixar. Feito essas três coisas, no dia seguinte, eu acordo um degrau mais inteligente com uma informação a mais no meu cérebro. Está bem claro? isso. Ou seja, o cérebro funciona de tal sorte que toda aula assistida hoje deve ser estudada antes que se passe uma noite dele. Papais e mamães, quem assiste a aula de manhã tem que fazer a lição à tarde e não dormir à tarde. Quem assiste a aula à tarde tem que fazer a lição à noite e não na manhã seguinte. E quem assiste a aula à noite está ferrado. Quem assiste a aula à noite vai fazer o que eu fiz. Eu fiz vestibular, eu já era casado, já tinha uma filha e outra caminha. Casado com mulher grávida, eu tive a coragem de fazer um vestibular. e entrei na física da USP. De dia eu trabalhava para sustentar a família. À noite assisti a aula na física, chegava em casa exausto e ia dormir meia hora mais tarde. Aquela meia hora era preciosa. Porque tem que ser antes que se passe uma noite de sombra. Sr. Pierre, onde que eu consigo meia hora? Quer você? Desliga a TV. É o maior ladrão de tempo que tem. Ah, mas a professora mandou estudar um texto. Que horas que eu vou ler aqui? Queridas, 85% da minha cultura foi adquirida em cima de um vaso sanitário. Portanto, tempo para ler você sempre vai ver. Está bem claro isso. Atenção, pergunta então é interessante isso. Meu filho almoço, depois do almoço, pode tirar uma soneca? Pode. As neurociências mostram que para não perder nada, a soneca pode durar no máximo 15 minutos. 15 minutos. Ah, mas meu filho dorme a tarde toda que nem um porco. Tratamento de 3 dias de CAG. 3 dias de CAG resolve. C-A-G. Copo de água gelada. Almoçou? Nenê dormiu? Deixa dormir. Quanto tempo? 15 minutos. Deu 15 minutos? Suá! Ah! Gelada e não fria. Tem que ir traumatizada. No dia seguinte, dormiu? 15 minutos? Suá! Ah! Terceiro dia, suá! Ah! no quarto dia. Ele ouve teus passos e apreciou. Ah! Já pude aí. Não precisa. Gente, se não dá para ensinar, tem que adestrar. Não tem jeito. Moral da história. Eu vou contar uma história rapidíssima. Em 2001, eu infartei. Minha mulher me levou para o hospital. Eu cheguei no hospital, me fizeram eletrocardiograma. O eletro estava normal. O médico falou que não tinha infartado. Eu falei que tinha. Ah, não está infartado. Não está, não está, não está, não está, não está. Eu tinha razão. Eu tinha infartado. Só que, graças a isso, me colocaram na enfermaria, tudo monitorado. E, no meio da madrugada, meu coração, em vez de fazer estutum, 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 fez asbaralá. Quando o coração faz asbaralá, isso se chama fibrilação ventricular. Isso mata. Por quê? Para de bombeação. Na hora que eu senti o esbaralá, eu levantei a mão e falei, enfermeira, vou morrer. Morreu. Fiquei morto três minutos. A minha mulher não me perdoa até hoje. Falei, você é uma idiota. Você falou, eu vou morrer sorrindo. Por que você sorriu, enfermeira, achou que você estava brincando? Por que você sorriu? Eu falei, eu nunca tinha morrido antes, não sei. E eu, posso dizer uma coisa? Eu achei que eu ia morrer, e morri sorrindo. Porque todos nós morreram. Então, que morro alegre. Todo mundo vai morrer, vai? Ó, moral da história, a minha mulher me conta que veio um médico empurrando o carrinho, abriu minha camisa, afasta-se, e eu, dano. Me levaram para a UTI, onde fui muito bem tratado. Todas as enfermeiras tinham sido minhas alunas. E eu tinha telefone, ninguém tinha telefone na UTI. Eu tinha telefone, do lado da cabecinha. Na hora de ir embora, eu falei para a minha mulher, vou passar no pronto-socorro para ver se aquele médico está lá. Eu queria agradecer, o cara salvou a minha vida. Cheguei lá, falei, o doutor lembra de mim? Falei, claro, susto que você deu na gente. Falei, então eu vim aqui para agradecer. Falei, não, 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 não. Quem agradece sou eu. As cinco palavras mágicas, professor, eu agradeço essas. Aula dada, aula estudada, hoje. Falei, professor, eu entrei na USP, em medicina, graças a essas cinco palavras. Eu fiz todo o meu curso de medicina, com o pé nas costas, os meus colegas tomando Coca-Cola com café para estudar para a prova, e eu na balada. E todo mundo falava, mas você tira notões, uma nota tão alta e não estuda. Eu falei, eu estudo os seus troços. Pouco, e todo. E ele falou para mim, Piero, esse desfibrilador que está aqui, você foi a segunda pessoa no Brasil que usou? Não vi isso? Acabei de voltar dos Estados Unidos, onde eu fiz um curso, para depois passar para os outros médicos, todos os médicos do mundo voltaram para casa com diploma. Eu voltei com dois. Para variar, não é minha intenção, mas passei em primeiro lugar, sabe por quê? Porque todos os trouxas estudaram na véspera do exame, e eu não, estudei um pouco e tudo. Aula dada, aula estudada, papais e mamães. Criem os seus filhos o hábito de estudar todo. Filho, desliga esse videogame, vai estudar, menino? Você teve aula hoje. Vai estudar porque você teve aula hoje, não porque você tem prova. Estudar todo. Luiz, quando ela tinha quatro anos, de vez em quando, você ou a tua mulher tem que chegar a falar, que linha, você já escovou os dentes. A Luiz agora tem 17 anos. Não só não precisa mais falar, mas se faltar água em casa, ela vai na geladeira, pegar água mineral, escova os dentes com água mineral. Porque aquilo que era uma obrigação, se tornou uma necessidade, porque ela criou, criando seus filhos desse, estudar pouco e todo. E sabe o que acontece? Quem faz aula dada, ela é estudada hoje, nunca mais na vida, precisa estudar para a prova. Não precisa mais, já está tudo lá na cabeça. Poderia ter até a prova de surpresa. Porque está tudo lá. Hábito de estudar pouco e tudo. e as mães que têm neném em casa, pequeno, faz dormir no colo. Criança precisa de carinho. E faz dormir balançando nesse ritmo. Porque dá tempo de falar, aula dá, estudar, aula dá, estudar. Quanto mais cedo começar, menos. Está bem claro isso. Há cinco palavras mágicas. Existe o momento da aula e muito tempo depois o momento da prova. Aluno inteligente, estuda no dia da aula. Aluno abestável, estuda para a prova. O senhor Piero, nas suas andanças por esse país, nas minhas andanças pelo mundo, eu conheci 42 países. 42. Nas minhas andanças pelo Brasil, eu conheci praticamente todos os estados. Eu estou andando pelo Brasil para contar o que eu vi no mundo. Olha a porcentagem de amestados que o senhor acha que tem no Brasil. É da ordem de 99%. Somos um país de amestados. Por isso que dá no lá embaixo. Olha para mim. Que tal o seu Iasper virar Finlândia? Os alunos já se convenceram. Os professores já se convenceram. Os pais, pelo jeito, estão começando a se convencer. Vão virar Finlândia? Fácil. É só fazer. E não precisa mudar quase nada. Não, mas é. É pensível. A vantagem de ir para a Finlândia, sabe qual que é? Papais, começam a ficar preocupados. Em 1750, no mundo inteiro, eu tinha um bilhão de pessoas. Quando eu cheguei no Brasil em 54, já eram três bilhões. Na virada do milênio, já eram seis. Já são sete. Sabe o que é isso? Quando eu fui procurar o meu primeiro emprego, tinha uma vaga e cinco candidatos. Quando você for procurar o teu primeiro emprego, vai ter uma vaga e vinte candidatos. E quando ela for procurar o primeiro emprego, vai ter uma vaga e cinquenta candidatos. Um mundo que tem cada vez mais gente e cada vez menos necessidade de mão de obra. O caixa eletrônico colocou um milhão de bancários no olho da rua. Toda vez que eu passo no pedágio, hoje de manhã, às quatro horas da manhã, saí de casa, passei por um monte de pedágio e até uma hora eu falei, será que eu peguei dinheiro? Ah, mas não precisa. Eu tenho sem parar. Só que na hora que eu passei no sem parar, eu olho para uma cabine vazia e penso. Aqui poderia ter quatro jovens universitários se direzando cada um em torno de seis horas, pagando seu curso na faculdade com o dinheirinho do estágio no pedágio. Esses quatro jovens estão no olho da rua porque eu tenho um chipzinho que custa três dólares. Gente, seus filhos vão entrar num mundo que tem cada vez mais gente e cada vez menos necessidade de mão de obra. Tem saída? Tem. Na época do meu pai, meu pai dizia, filho, estuda e tira um diploma que teu futuro está garantido. Hoje, um diploma não vale mais nada. Diploma tem qualquer esquina. Tem faculdade que se você ligar para lá por engano e falar, desculpa, foi engano. Eles vão falar, não, agora é tarde, já está matando. Diploma é a coisa mais fácil do mundo. Qual é a saída? Há duas semanas atrás, eu estava em Limeira, na antiga Fumagab, agora chama Maxi, eu estava fazendo uma palestra para gestores de RH, Relações Humanas. Aquele pessoal que contrata. Eu perguntei para eles, não é, na tua firma, tem vaco, tem. Você está contratando? Estou tentando. Está conseguindo? Ele falou, não. E por quê? Professor, não chega a cara com diploma, na hora que eu vou chegar, o cara é uma anda? Na hora de fazer um teste bobinho, de inteligência, o cara é uma anda? Não adianta o cara ter diploma, o cara tem que ter inteligência. Sabe o que é isso? A partir de hoje, hoje, faça seu filho subir a escada. Se ele começar a subir a escada, ele vai oferecer ao mercado de trabalho o que o mercado mais procura. As portas vão estar abertas para ele. Ele vai ficar cada vez mais inteligente. O que o mercado de trabalho quer é inteligência. Está bem claro isso. Eu estava em São José dos Campos conversando com um rapaz, um estudante do ITA. Falei, e você? Quando você se formar, você vai pegar teu diploma e bater de porta em porta para obter emprego? Fala, o que é isso? Faltam dois anos para me formar, já estou de contrato assinado com um. Faltam dois anos para me formar e já estou de contrato assinado com um. Não vou falar o nome do banco por questões éticas, vou falar só as iniciais. H-S-B-C. Eu perguntei para ele, ele falou, escuta, mas você vai se formar em quê? Falei, ah, você é engenheiro aeronáutico. Ué, jogar S-B-C, vai começar a construir avião? Ele falou que nada, eu vou trabalhar no financeiro. E sabe por que ele está contratado? Porque quem faz o item está subindo a escada. Eles querem gente que suba a escada. E lembre-se, inteligência se aprende. E para se aprender, é só fazer duas coisas facílicas. Uma, virar leitor, ler muito, e a outra, estudar pouco, mas tudo. Olha, eu não gosto de falar porque parece arrogância. Vocês viram aquela hora curva do QI? Aquela. Alguém reparou qual era o valor máximo que estava lá na telegráfica? 145. Eu não vou falar meu número, mas eu estou fora do gráfico. Já passei. Estou bem para a prova. E o que eu fiz? Subi a escada a vida inteira. A vida inteira subindo, é a solução. E funciona. E funciona. E funciona mesmo. Então, por favor, tome em conta do seu fim. E lembre-se, o ditado chinês diz, se eu ouço, eu esqueço, se eu vejo, eu entendo, se eu faço, eu aprendo. Durante a aula, seu filho ouve, e durante a tarefa que ele faz. Eu já vi mãe, ai, meu filho falou que na aula entende tudo, na hora da prova não consegue fazer nada, é claro. Ele entendeu, mas não fez, portanto não, ele não estudou depois da aula. Só pensei rato, vocês estão cansados. Vocês me aguentam mais três minutos? Vocês estão cansados, mas vão ter que me aguentar agora um instante. Essa menina estava deprimida. Ela foi numa livraria na cidade dela onde tinha um curso de meditação. Falei, eu vou fazer meditação para ver se a depressão passa. Só que como era numa livraria, ao passar pela prateleira, ela viu esse livro, comprou, leu, e aí ela ficou muito, muito mais deprimida do que já estava. E escreveu um gigantesco e-mail, eu até pedi autorização, falei, Paula, posso copiar no livro do professor? Ela falou, pode, eu deixo. Está lá, na página 102. Eu vou ler só um pedacinho, tá? Me chamo Paula, sou de Salvador, Bahia, tenho 21 anos e infelizmente ainda não passei nos vestibulares da Federal e da Estadual pelo curso de Direito. 21 anos. Quem faz vestibular normalmente tem que idade? 17, 18. Olha quantas vezes essa apertadinha bateu com a cabeça na parede. agora sei porque até hoje não passei depois de ler o livro. Estudei errado a vida toda. Agora eu sei essa frase, hein? Desde pequena sempre fui a melhor aluna da sala. Porém, só estudei para tirar boas notas, descobri que nunca aprendi de fato. O resultado foi o fracasso vergonhoso dos vestibulares. Eu não entendia como uma aluna nota 10 pudesse ser deprovada tantas vezes, novo vestibular. Ela me estendeu depois e falou que acabou passando. A história tem o final feliz. Mas o que eu quero é perguntar outra coisa. Vamos ver se vocês entenderam tudo o que eu falei hoje. A Paula foi uma boa aluna? Ela foi uma boa aluna e foi uma péssima? Então, na hora que você estuda, aprenda alguma coisa, faz uma prova e de repente não vê a nota que você espera, isso não significa absolutamente que você não aprendeu. Significa que a prova foi montada de uma forma inadequada ou não adequada para o mundo. E na hora que você não estuda e tira uma nota enorme, não quer dizer que você tenha aprendido. Quer dizer, apenas que você teve a sorte ou alguma consequência. portanto, anote dessa forma. Sabe em que tipo de prova eu acredito? Tem gente que lembra aqui. Arranque uma folha do caderno, guarde o material embaixo da carteira e o coração que era tal prova surpresa. Hoje, se fizer prova surpresa, no dia seguinte tem mãe de tijolo na mão. coitado do meu filhinho, foi pico de surpresa, agora ele ficou traumatizado. Então ele vai ter que fazer terapia, senão fica contenear hiperatividade, dislexia, descalculia e gripe suíta. E traz o laudo de tudo, porque ela tem o laudo de tudo, porque mãe na escola parece anão em campo de budismo. É, o nariz é um de modé, uma coisa assim impressionante. Gente, você tem imaginação, gente. o grande problema é esse. Não tente ter bons alunos, tente ter bons. Está bem claro isso. Eu queria contar uma última coisinha. Eu estava aqui em Campinas, em Viratópolis, entrei no avião da Azul, a a real moça enquanto estava taxiando falou e agora pedimos a todos os passageiros para ouvirem as instruções de segurança, inclusive os passageiros frequentes. Viu, professor? Falei, você acha o que? Sinta aqui que o senhor se trouxe melhor que você. Já decorei. Uma delas eu decorei. Me ouça, por favor. Em caso de despersonalização da cabine, máscaras caíram. Puxa para liberar o fluxo de oxigênio, coloque a máscara sobre a neve e a boca, prenda com elástico e se tiver uma criança a seu lado, coloque a máscara primeiro em você para que depois você possa ajudar a... Será que alguém aqui desconfiou por que que eu contei essa história? Pensa um pouco. Quer que seu filho vire leitor? Começa por você. Quer que seu filho vire estudante? Começa por você. Eu não falei que era em qualquer idade. Então vamos fazer isso? Eu tenho 70 anos que estou estudando até hoje. Não estou assistindo a aula, mas estou. Está claro? Eu resolvi que eu vou aprender russo. Para quê? Ah, se eu tenho um tempinho livre eu vou aprender russo. Já aprendi a falar uma frase e a negra varia para russo. Sabe o que quer dizer? Eu não falo russo. Já é um convívio. Queridas e queridos, não tem jeito. O exemplo é a melhor forma de educação. Sr. Pierre, só para encerrar, se a palestra tivesse que ser ultra curta, tendo apenas cinco palavras, o que eu teria dito? Estou todo mundo repetindo. Vai, noção de casa. Aulas data, aulas estudadas, hoje. Repetindo com mais ênfase no hoje. Aulas data, aulas estudadas, hoje. E se a palestra tivesse uma palavra só, seria? Leia! Nem que seja para ler Júlia, Bianca, Sabrina, 50 tons de cinza. É uma espécie de Sabrina por no. Leia! Não interessa, mas pelo amor de Deus, leia. Está claro, gente? Um beijo, boa sorte para vocês. Aulas. 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 Tchau, tchau.